Olá pessoal, tudo bem? A minha recomendação de hoje é esta aqui, Kardec, a biografia do Marcel Souto Maior. Marcel Souto Maior, ele não é espírita, ele mesmo afirma isso, mas é um jornalista que escreve muito bem, ele já fez outros livros, como As Vidas de Chico Xavier, tem vários livros aí que ele fala sobre o Chico, e neste daqui, ao meu ver, ele fez um bom trabalho de pesquisa, ele usou cerca de 44 fontes para colocar aqui um pouco da história de Kardec e ele colocou de uma forma interessante, como se fosse um conto. O primeiro capítulo, inclusive, já começa com o Kardec assistindo a primeira reunião ali que ele participa das mesas girantes, então ele vai ali atraído, já desconfiado com o que está acontecendo, já com algumas teorias, então ele vai para essa primeira reunião que dá origem depois a todo o seu trabalho de pesquisa. Então é interessante porque ele referencia no tempo as coisas que foram acontecendo, as pessoas com quem Kardec fez contato, como é que foi o desenrolar ali do trabalho. Esse livro saiu em 2013 e realmente é uma recomendação interessante para quem quer conhecer um pouco mais sobre o codificador da doutrina espírita, o Kardec. Então está aqui, Kardec, a biografia do Marcel Souto Maior. Se vocês estão gostando desses vídeos, curtam lá a página, tem outras recomendações no YouTube, estante de livros espíritas, ok? Até a próxima oportunidade, que a graça de Deus Jesus esteja com todos vocês.